A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Eles puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os e partiram para outro povoado. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, Deus enxerga o coração das pessoas e ao ver o que está dentro do coração, Ele não nos coloca em posição de batalha, de luta, de destruição, especialmente daquelas pessoas que nós, por ventura, considerarmos inimigas. Jesus tem uma forma diferente de agir. E como precisamos converter-nos a isso? Porque numa sociedade que se torna cada vez mais implacável, em que as pessoas querem destruir umas às outras, e que às vezes, até por motivos religiosos, nós encontramos gente que gostaria de vencer o outro através da intolerância, da destruição, da eliminação das diferenças. O Senhor repreende discípulos que querem que venham fogo do céu. Talvez, muitos de nós, tenhamos alimentado certo sonho. Que bom se Deus desse um susto no mundo de hoje para se converter. Só que no susto, as pessoas podem mudar no primeiro momento e depois voltam à rotina. A conversão que se preze deve acontecer no fundo do coração, por causa de Deus e não por causa de algum susto. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.